Yaaê, Didi, Alex, NTC Lanças pura porra O bruxo da zona oeste Me chamou pra fazer o PUNK Então vou te dizer Brota aqui na minha casa Então bora, vem futei A nossa força, desculpe Mas a galera do PUNK está chegando Futei, 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 futei Bora, vem futei, 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 futei Bora, vem futei, 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 bora Fude, 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 fude Me chamou pra fazer o ondKi Desculpe, mas a galera do PONKi está chegando PONKi ondKi ondKi Me chamou pra fazer o punk, então vou te dizer Prota aqui na minha casa, então bora vim futei Falou licença, desculpe, mas a galera do punk está chegando Futei, 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 futei Bora vim futei, 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 futei Bora vim futei, 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 futei Me chamou pra fazer o punk, então vou te dizer Desculpe, mas a galera do punk está chegando Desculpe, mas a galera do punk está chegando